Música Oi gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Cheguei agora no Sobrancelha Design E acredito que eu vou fazer Uma sobrancelha linda, maravilhosa Então, vou ligar pra Rafa agora, que foi a ganhadora do sorteio Pra poder ver se ela já tá chegando E a gente vai ficar muito gata, muito linda hoje Vou mostrar mais das coisas pra vocês Música Rafa, oi gata, bom dia, tudo bem? Deixa eu te falar, já tô aqui, você já tá chegando? Oi Suzy, tô chegando já, vai fechado Tá, tá bom então, tô te esperando Beijo Música 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 Tchau. Tchau. Tchau.